oi eu moro em curitiba pô, foi a arena? acho que foi vai, eu coloquei do normal a arena pra mim what the fuck vai, então bugou pra mim não tava sendo que eu tô com a arena ainda e ainda perdi 3 pontos tá de boa oi sei lá, vou dar calma eita, pega olha, ainda deixei os caras todos na vida perdi 3 perdi Better? Better. Oh, não. Boa. Não. 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 Tá bugando? Vai, tio, vai, tio, vai, tio, vai, tio. Aí a coisa de couro fica meio queixo. Não. Ah, olha a minha vida. Olha a minha vida. Ah, morri. Ainda deu um tiro no cara, mas não conta. Ah, vai se ferrar. Olha lá, velho. Eu dei um tiro no meio da boca do cara e não conta. Ah, morri. Ah, morri. É um tiro no meio da boca do cara. Ah... Ah... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.